A gente tá falando de muito, mas de muito shiny raro, rapaziada, o próximo evento de Pokémon GO tá simplesmente insano. Tem novo shiny dragão e tem mais um monte de dragão raríssimo que tá voltando pro jogo. Vamos entender basicamente tudo que tá acontecendo. No dia 19 de agosto, às 10 horas da manhã, nós teremos o início do evento Pântano Nocivo, que ficará disponível pra gente até o dia 22 às 8 horas da noite. Então teremos aí uns bons dias pra poder conseguir caçar os Pokémons que estarão disponíveis durante essa etapa. Pra começar, o lançamento de Sculpe na forma shiny. O Pokémon Dragão Venenoso estará disponível pra gente e a gente vai conseguir encontrar ele finalmente na sua forma shiny. É um Pokémon daorinha, já vi algumas pessoas usando ele no PVP, mas não é um dos melhores não. Ele tem uns ataques venenosos que podem, tipo, destruir alguns Pokémons, mas acaba demorando muito pra carregar. Então ele não é lá uma ótima escolha, mas com certeza um ótimo Pokémon pra você ter na sua coleção. E corrigindo, o nome dele não é Scalpe, que seria a tradução pra Caspa. O nome dele é Scalpe. É uma paradinha assim, é meio difícil de explicar, mas é Scalpe. Alguma parada assim nesse tipo assim. Vamos dar uma brasileirada nele. Vou chamar ele de Caspa, Scalpe. Eu acho que fica mais fácil de entender. O Caspa, rapaziada, estará disponível shiny no jogo. Junto com ele, nós teremos o dobro de Candy por captura de Pokémons. Nós teremos mais balões da equipe Rocket spawnando pelo mapa. E também teremos um passe gratuito extra, como o passe de Raid. O passe de Raid a gente vai ter um extra de graça. Porém, esse passe extra, ele é um passe presencial. Então se você usar ele, tem que ir na Raid lá. Você tem que estar embaixo da Raid. Você não pode fazer à distância ou com o convite de algum amigo. Mas guarda esse bônus, porque ele vai ser muito importante pro que eu vou falar já já. Na natureza nós teríamos esses Pokémonzinhos aqui. Mas eu gostaria de fazer algumas menções honrosas. Nós teremos alguns Pokémons raríssimos que vão estar spawnando no mapa. Entre eles, nós temos Dratini Shiny, Skorup Shiny, Axel Shiny, Tyruunt Shiny, Noibat Shiny e o próprio Scalp. Ou Scalp, o Caspinha. Estará spawnando no mapa e poderão ser encontrados na forma Shiny. Mano, só Pokémonzazo de qualidade. Só Dragão Brabo, rapaziada. Brabíssimo. Além de tudo, nós teremos também uma pesquisa especial que vai dar pra gente a oportunidade de encontrar com Pokémons do tipo Dragão e Venenosos. E pelo que eu pude entender, entre eles nós poderemos encontrar um Komoo, que foi aí, se eu não me engano, o último Pokémon Dragão a ser incluído no jogo, se eu não estiver enganado. Mas eu sei que ele é um Pokémon muito da hora. E é bom também, dá pra usar ele pra algumas coisinhas. Esse Pokémon é gente fina. Ele é gente fina. Vamos embora nessa? Não é nem eu, nem você. Ele é um Pokémon gente fina. Esses Pokémons aqui estarão aparecendo na pesquisa de campo. E mais algumas menções honrosas, obviamente. Nós teremos pesquisa de campo como recompensa Dratini Shine. Também teremos Trapinche Shine, que se transforma no Vibra, que é um Pokémonzinho muito legal. E depois ele vira Flygon. Flygon, que é um Pokémon do tipo Dragão e Terrestre. É um Pokémon muito bom, rapaziada. Eu acho que a galera negligencia um pouco ele, mas acho que ele tem um potencial muito bom. E ele é um Pokémon que é muito da hora. Eu adoro ele, mano. Ele é simplesmente muito zika. E também pra você que não conseguiu aí nos últimos eventos, você também pode pegar missões, pesquisas de campo, que dão como recompensa Noibat. Que ele pode vir na forma Shine, o nosso Batmanzinho, o nosso querido morceguinho na forma verde. Fica insano e muito raro de se encontrar. Muito difícil, tá, rapaziada? E agora, rapaziada, entra o ponto que eu falei, onde o seu passe vai ser muito importante. Essas daqui são as raids nível 1 desse evento. E eu acho que o mais importante que a gente tem aí é o Grimer e o Grimer de Alula. Que podem aparecer na forma Shine. Essas daqui serão as raids sombrosas. Como vocês puderam ver, não tem nenhum Shine. Não dá pra pegar Shine em nenhum desses. Então, não sei se vai estar valendo a pena fazer as raids sombrosas. E agora, a coisa importante. Rapaziada, essas aqui são as raids 3 estrelas. E nós temos 3 menções honrosas. Vamos lá. Pra começar, nós temos o Tortunator. Com a sua forma normal e Shine liberada. Ele foi lançado recentemente e eu, particularmente, não tive chance de caçar o Pokémon. Ele estava disponível nas raids e eu acho que nas pesquisas de campo. E eu não consegui encontrar nenhum dele. Eu não tenho nenhum. Eu acho que eu nem registrei ele. Quanto menos encontrar uma forma Shine. Ele vai estar disponível nas raids novamente. Você pode encontrar ele Shine. Ele é um ótimo Pokémon. Porque esses Pokémons, assim, que são Pokémons que têm uma evolução só. Eles, geralmente, são bem rarinhos de se encontrar. De aparecer em evento. Então, é uma ótima oportunidade pra você aproveitar. Junto com ele, também teremos o Wizen de Alola. Que é um Pokémon muito da hora. Inclusive, ele tem potencial de PVP, sim. Ele é muito pouco explorado. Principalmente pelo fato de você não conseguir encontrar muitos por aí. Então, achar um com a EV interessante pro PVP é um pouco complicado. Mas ele é um ótimo Pokémon, rapaziada. Ele tem o seu valor. E dá pra você testar ele em algumas ligas que ele pode fazer em uma mágica legal. Além de tudo, nós também teremos o Drudigon. É um Pokémon que eu já adquiria ele na forma Shine. Mas o Drudigon vai estar disponível novamente nas raids nível 3. E é um ótimo Pokémon pra você caçar. E ele tem um Shine muito legal. Muito legal mesmo. Então, rapaziada. As raids 3 estrelas estão interessantíssimas pra esse evento. E coincidentemente, eles estão dando pra gente um passe de raid gratuito a mais por dia. Então, dá pra você usar aí. São passos presenciais, mas não deixam de ser passes. Se você puder ir passando uma raid ou outra aí ao longo da sua semana. Vale a pena você fazer uma raidzinha dessa. Se brilhar, meu guerreiro. Ai, papai. É coisa boa. E além do mais, rapaziada. A raid, ela não dá só o Pokémon. Ela dá experiência, ela dá Stardust, ela dá itens. Ela dá muitas coisas que podem te ajudar no futuro no jogo. Então, fazer uma raidzinha de graça a mais no dia. Puh. É a coisa linda demais. Mas ainda não acabou. Porque apesar das raids sombrosas nível 1 não terem Shines. A coisa ficou diferente nas raids nível 3 sombrosas. A gente terá Nidoran. E também teremos Sneezel. Shadow Shine disponível. Essas aqui serão as raids nível 3 Shadow. E, mano, temos dois Shines pra poder pegar lá. Mensão honrosa pra Nidoran. Que eu não sei se é Nidoran ou Nidorina. A azulzinha. Vocês estão vendo aí na foto. Ela vai ser um ótimo Pokémon pra você usar no PVP. Ela é do tipo Terra e Venenoso. Excelente Pokémon pra poder pegar os tipo Fadas. E, principalmente, na sua forma Shadow. Dá muito dano, rapaziada. O ataque rápido dela, Venenoso, consegue derreter uma Fada de um jeito que você não tem noção. Então, ela é muito forte. Porém, ela é um Pokémon muito específico. Ela é pra poder pegar as Fadas. Se você não encontrar com as Fadas, ela pode não ser lá tão forte. Mas ela tem uns ataques tipo Terra que dá pra dar uma magoada legal. É, tem que ficar esperto. E aqueles que eu já venho falando há algum tempo. Nós teremos a volta de Sherness e iVital as Raids lendárias com sua forma Shine liberada. Mas isso não é o mais importante dessa vez. Porque teremos agora Sherness e iVital com novos ataques Legacies. Rapaziada, Pokémon com ataque Legacy na Raid é algo muito raro de acontecer. Pode ser que isso não se repita tão cedo. Então, é importante de você garantir agora pra não ter que ficar gastando Elite TM no futuro. Então, vem comigo, ó. Primeiro de tudo, Sherness. Nós já testamos eles aqui no PVP. Eu consegui fazer uma Raid remota dele no evento que aconteceu lá no Japão. E consegui pegar um Sherness com o novo ataque Geomancy. O Geomancy deixou o Sherness fora da curva. Ele tá um excelente Pokémon. Ela é um Pokémon do tipo Fada que tem um ataque corpo a corpo. Pokémons tipo Fada geralmente perdem pros Pokémons do tipo Metal. Só que um ótimo ataque pra derrotar um Metal é ataque lutador. E o Sherness tem isso de sobra. O ataque corpo a corpo carrega, se eu não me engano, com 4 hits. E depois ele carrega a segunda vez com 3 hits. Ou então é 3 e depois 2. Eu acho que é 4 e depois 3. Mas é muito rápido, rapaziada. É uma parada muito rápida. Ele tá muito forte. Ele consegue lidar com muitos Pokémons diferentes. Então, tá valendo muito a pena usar o Sherness. Eu, particularmente, vou tentar caçar. Talvez role uma quebra de protocolo aí. Pra gente conseguir botar o nosso no level 50. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma analisada aí. E eu trago informações pra você. Já o Aivital, ele vai tá com um novo ataque também. Ele vai tá com o ataque Asa do Esquecimento. Ainda não testei. Não sei como que ele tá. Mas o Burburinho foi muito melhor pro lado do Sherness. Então, não sei se esse Aivital tá lá essas coisas. Mas, obviamente, a gente vai testar, né? Eu vou caçar algunszinhos aí. Pra gente fazer aquela brincadeira. Inclusive, a Aivital, o Pokémon, que eu tive uma dor de cabeça gigante. Porque eu fiz mais de 100 raids dele quando ele veio pro jogo. A gente não pegou nenhum 100%. Sherness eu já tenho 100% e ele é Lucky ainda por cima. Então, a gente pode fazer um level 50 aí. Vamos ver se a gente dá essa brincada boa aí nos próximos episódios. E pra finalizar, rapaziada, Mega Raid. Teremos Mega Raid de Mega Salamence. Vai estar disponível aí no jogo pra você capturar. Se você não é Nunga... Oh, eu não tenho Mega... Eu tenho Mega Salamence? Deixa eu entrar aqui no jogo pra ver rapidinho. Caraca, bem lembrado, rapaziada. Eu acho que eu não tenho, não. Que não tenho o quê? O pai tá sempre preparado, rapaz. Aí, ó. Toma Mega Pokédex do homem aí com Mega Salamence registrado. Não é isso aí, rapaziada. Mas, se você quiser, pode caçar aí o seu Mega Salamence. Garante uma Mega Energia Extra. Talvez pegar um Salamence Shiny do nada. Imagina que loucura. Vale a pena também fazer aquele investimentozinho, né? Shiny é sempre bom, né, rapaziada? Eu não julgo ninguém que caça mais Mega Raids. Tamo junto, minha família. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que vocês estejam prontos pro evento que começa no dia 19 às 10 horas da manhã. E vai até o dia 22 às 8. Esteja prontíssimo e preparado. Tamo junto, minha família. Aquele abraço. Eu vou dando essa. Valeu, falou e tchau.